Hoje vamos pegar os jogadores mais rápidos do UFC por posição e vamos ver se eles vão ter sucesso na competição mais complicada do planeta. Ela mesmo, a Champions League. Pra isso reunimos esses jogadores aqui. Vini Jr., Mbappé, ADM, Kudos, De Jong, Almada, Condé, Saco, Davis, Frimpong, Ederson e muitos outros que estão aqui no banco de reserva. Como eu falei, eles são os mais rápidos no quesito aceleração. Ali, por exemplo, Vini Jr., 95, a gente vai pro Mbappé, 97, a gente vai pro ADM, 96 e assim por diante. No nosso grupo, nós temos Frankfurt Sporting e Olympique de Marseille. Fala sério, é um grupo que o nosso famoso CU deve conseguir passar. A gente vai descobrir essa parte agora. E a fase de grupos já foi. Conseguimos passar na segunda posição. Simulei todas as partidas porque eu acho que agora vem a melhor parte. A parte eliminatória, oitavas de final pra frente. E é o seguinte, na fase de grupos, o CU ficou ali com oito pontos, quase que não passou. O saldo de gol acabou salvando a gente, ficamos com zero. Enquanto Frankfurt ficou com menos quatro. O time teve duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Nas oitavas, então, vamos pegar o Napoli e o primeiro jogo vai ser na casa do CU. Mas calma lá que temos surpresa. A partir de agora é o seguinte, o jogador que fizer o primeiro gol do CU na partida vai ganhar um upgrade de cinco de overall, ok? E o time está prontinho pra começar a fase final. Ó, os caras chegando aí, hein? Vamos lá, vamos marcar, time. Vamos marcar, time, os caras. Ah, não, meu Deus do céu. Ah, não, mano. Era aquela jogadinha de AFC FIFA. 1x0 pra eles. Vamos ter que ralar aqui. Ó o Kudos, passou bem. Se manda o Kudos. Ah, esticou a pernona ali o Varane. O que o Varane está fazendo aí, mano? Ladrão. Agora é velocidade. Vai, Frimpong. Se manda, Frimponguinho. O Mbappé. Opa, opa. Ai, não. O Varane está jogando muito. Está jogando o jogo da vida dele. Meu Deus do céu. Ele só vem nessa jogada e eu não consigo parar. Agora tomamos mais um. Situação complicada pro nosso CU, hein? Caramba, mano. Que time horroroso. Está faltando o Vini Jr, né? Aí, Vini Jr. Vai, Frimponguinho. Ai, ai, ai. Tem que marcar um gol o time. Boa. Boa. Mbappé. Mbappé. 2x1. 2x1. Corrubado da Jong. Olha o Mbappézinho. Está jogando muito. Resolveu jogar. Boa, Mbappé. Ah, ele bateu estranho. Ele bateu estranho, mano. Cara, o Ociren está jogando muita bola. Está maluco. Ui, com D. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ah, driblou todo mundo. Parece que eu nunca joguei UFC na minha vida. É FIFA. Parece que eu nunca joguei um jogo em futebol. Está absurdo. Eu mando fazer os comandos. Os carinhas não fazem. Os zagueiros não fazem. Fica tudo parado ali. Rapaz do céu. Estou ouvindo. Aí. Boa. Boa. Ah, o goleiro aceitou. 3x2. O goleiro aceitou. Ó. Que roubada. Mbappé. Mbappé. Ladrão. Quando eles vêm nesse passe, é impossível parar. Ó, de novo. Aí nos passinhos. Isso. Vamos lá. DM é rápido. O time todo é rápido. Aí também passa a bola direitinho. Isso. Aqui, aqui, aqui. Vai. 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 Ai, passei errado. Passei errado. Mbappé. Mbappé. Deixou o cara ali para trás. Ai, Mbappézinho. Ai, Mbappézinho. No último segundo, Kudos. Quer dizer, Kudos. Fala do homem. O C.U. é gigantesco. O C.U. empata. Podemos falar que conseguimos um resultado inacreditável. E podemos falar também que com esse gol aí, o Mbappé vai ganhar um upgrade de 5 pontinhos. E assim, de 92, ele vai para 97. E agora eu tenho que pensar o seguinte. Mbappé já tem quase 99. Então eu tenho que me forçar o máximo possível para fazer o primeiro gol do C.U. Em uma partida com outro jogador. Porque aí eu vou upando o resto do time. O problema é conseguir fazer isso. Porque o time foi deplorável nesse primeiro jogo. Ih, driblou primeiro aqui. Calma. Sacou, está na bola. Sacou, está na bola. Os caras vêm... Uh, meu amigo. Você passou errado, hein? Mbappé está tunado. Está com 97. Olha isso. Olha isso. Mas eu não posso fazer gol com ele. Eu tenho que upar outro jogador. É isso. Ai, Ademi. Rapaz, os caras vieram na tabela do guardiola. Aê, dale. Dale mesmo. Ele só dá uma pressão. Olha o que está chato esse Napoli. O que eles pensam que são? Perto do C.U. Vai o Davis. Vai o Davis. Olha o Kudos. Thiago Almada. Almadinha. 1x0. Estamos na frente, no agregado. Quem diria que a Almada iria fazer isso aí, ó. Vou rolar, chutar, 1x0. Caramba, tem uns caras chatos no Napoli. Mano, ele acha que é... Nossa, sacou, salvou. Tirou. Boa o Kudos. Está jogando muita bola o Kudos, tá? Está jogando muita bola. Vai levando, ó. Mbappé, vou lá do outro lado. Foi para o Mbappé mesmo. Mbappé agora vai se mandar. Fala dele. O que eu fiz? Eu queria meter um power shot, mas acabei fazendo outro comando depois. O que eu fiz? O Júnior. Brabo também. Aí, Kudos. Boa. Mbappé. Ah, eu roubasse. Dale. Foi nada. O Júnior. Ah. Ai, ai, ai. Estamos com você, goleiro. Uh. Ederson. Voltou para eles. Que var... Ladrão. Nossa senhora. Olha quem entrou. Dembélé, tá? Porque o ADM está meio sumido. Aí, o Dembélé também é brabo e rápido. As águas foram para trás, ó. Estou falando. Dembélé é bugadinho. Não perde. Igual na vida real. Briga bem, corre bem na hora de chutar um desastre. Ah, fala do Dembélé, hein. Habilidade pura. Aí. 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 Ai, velho. A gente tem que fazer mais um gol para ficar tranquilo. Aí, Dembélé entrou para infernizar mesmo, tá? Mbappé, ó. Mbappé, ó. É isso. Tartaruga Ninja. Que golaço. A bola foi no ângulo, tá? Olha como ele ajeitou o corpo. Toma ali. Ó. Passou. Lançamento bom, tá? E aí, ó. Vini Jr. na qualidade. Opa. O que que foi? Ué. Ué. Roubados. Bora, Vini. Vamos mostrar agora. Vai deixar o Tartar. Vai deixar o Tartar correr. O Tartaruga Ninja. Lá vai o homem. E aí, Napoli. Adeus, Napoli. Abrimos 3x0 de diferença. E finalizou 4x0. Quem fechou o caixão do Napoli foi o Frimpong. E quem marcou o nosso primeiro gol foi esse jogador aí. O Thiago Almada. O Almada tem apenas 77 classificação geral. E 5 pontinhos vai ser muito bom para ele. E assim ficou o Thiago Almada. Deu um salto para 82. E vai ser ainda mais importante nessa meiuca do famoso Seul. Agora já pode preparar o coração. Depois da eliminação do Napoli, a gente passou para as quartas. E aí, velho? Vamos pegar um Barcelona. Mas o primeiro jogo vai ser na Espanha. Então a gente vai pegar o aviãozinho agora, sair da Inglaterra. E vamos direto para a Espanha. E no meio da viagem, o treinador decidiu fazer duas mudanças na equipe do Seul. O Ibanez vai virar titular no lugar do Saco. E o Dembélé titular no lugar do ADM. Rapaz, o Dembélé já... Ó, ex-Barça, hein? Será que vai rolar a lei do ex? Boa bola, hein? Olha o Thiaguinho Almada. Já soltou... Ó, o Dembélé entrou agora. Virou titular agora. Boa jogada. O time vai tocando. Almada. Eita, Almada. Vai, 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 vai. Boa com o D. Ex-Barça também. Kudos. Vini. Vini, Vini. Ai, pegou. Pegou, pegou, pegou. Rafinha partiu, ó. O Banhas virou titular. Fala dele. Já deixou o cotovelo na cara. É assim que a gente gosta. Olha o Frippong. Ah, habilidoso, moleque. Ai. Vai, 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 vai. É isso aí. Passa errado. Olha isso. Como, velho? Como que ele passa assim? Tá com cheiro de gol deles, hein? Tá com cheiro de gol deles. Nossa. Meu pai. Descanteio. Ederson tá lá. É dele. Olha os caras chegando, hein? Ederson catou muito bonito. Muito, muito, muito. Salvou a gente. Vini Jr. Toma. Oh, tirou com a mão. Olha os caras querendo roubar, velho. Calma, vamos ver isso aqui, mano. Olha o Vini Jr. Vai. Levando a bola e falou assim, não, 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 cara. Aqui você não passa. Meteu o braço na bola. Viu que ia tomar uma lambreta humilhante. Olha lá. Virou vôlei. Virou vôlei isso aqui. Mas o juiz marcou falta, pelo menos, né? Eu ativei lá o toque de mão. Marcação dos caras tá chata. Sérgio Roberto. É ruim pra caramba. Como vai pegar o Vini Jr. aqui? Caramba. Tá um grude. Vamos, Vini. Vamos. Deixou pro Kudos. Aí, ó. Jogadinha. Rápida dos dois. Vini. Vai o Vini. Boa jogada. Não. Pegou o goleiro. Rapaz. Tem belê. Nossa. Ah. Caramba. Pérez Stegen salvou ali bem. Tem marcação em cima do Rafinha. Periblou no primeiro momento. Periblou no segundo momento. Meu Deus do céu. Ederson. Vai, vai, vai. Ederson de novo. Ô, louco. Pedro dominou com a cara. Olha o Kondê. Fala dele agora. Ah, não, 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 não. Tem um jogador que tá bem. É o Rafinha, tá? Ele tá destruindo a nossa defesa. Caramba. Vai, 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 vai. Passou. Boa. Caramba, olha qual a chance disso acontecer. Caramba, ele bota na frente. O time é rápido, mano. O time é rápido. É isso. Ganha na velocidade. Vocês são os caras mais rápidos por posição. Aí também o ignorante não esquece de passar a bola, né? Tô falando de mim mesmo. Quero fazer um golzinho só pra ganhar o upgrade, que vai ajudar muito o nosso time. Boa, Davis. Boa. Vai, Vinícius. Estamos com você agora. Vinícius Júnior. 1x0. Nada fora do normal, né? Ele tava acostumado a fazer isso quando jogava pelo Real Madrid contra o Barcelona. Agora com o Seul. É fácil também. Tudo parecia tranquilo e fácil para o Seul. Até que, olha só o que o De Jong fez. É, foi expulso. Vai, Dembélé. Vai, Dembélé. Aí. É o Fri Pong. Também é rápido. Você emocionou. Hum. Hum. Ederson de novo. Escanteio. Tem zaga, tem zaga, tem zaga, tem zaga, tem zaga. Tem Ederson. Pode botar aí no papel que o Ederson foi o cara do jogo. Ele que mereceu o upgrade. Só faltava a gente tomar um gol agora, né? Mano, eles vêm uns dribles chatos. Ederson. Ederson. Simplesmente Ederson. Grava esse nome. Opa. A gente tem que aproveitar isso aqui mesmo. O time deles foi para cima. Nosso time é rápido. Olha o Mbappézinho. Não deixou o Mbappé driblar não, hein? A bola voltou para o Dembélé. O Dembélé tentou, não deu. Vencemos. Vini Júnior fez esse gol salvador. E o Seul vence o Barça. 1x0. Ótimo. Poderia ter sido, tipo assim, uns 5x1 para eles. Porque o Ederson pegou muita bola. E com o famoso cogumelo do Mário, o Vini Júnior vai de 91 a 96. E as coisas vão ficando bem interessantes para o Seul, né? Mbappé 97. Vini Júnior 96. E olha como o Vini Júnior ficou apelãozinho. Do jeito que a gente gosta. E teve o Almada que também foi para 83. Meu foco agora talvez seja o Dembélé. Ficaria com 91. Seria bem interessante, hein? Mas é claro, isso só vai acontecer se a gente fizer um gol contra o Barcelona agora. E de preferência passar de fase. Vai passar o Dembélé, hein? É isso. Queremos explorar ele mesmo. Queremos explorar ele mesmo. Ó, arrancado. Vai o Dembélé. Cortou. Vai, Dembélé. Dembélé é o nome da emoção. Ganhou upgrade. Ganhou upgrade. Bota na conta aí. Tem que chutar a bandeirinha. Tem que chutar tudo. Ai, 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 ai. Fecha. Olha o Ibanhes. Que vontade. Bora, 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 bora. Quem que vai passar? Bola para o Mbappé. Ai, ai, ai. Ai. Ai, passou. Tudo igual. Tudo igual. E pior, o Juiz tinha dado pênalti. Mas como foi gol, ele deu a vantagem e deu o gol. Estamos sentindo falta do De Jong. Quem está no lugar dele é o Badou. Vou testar o Vini Jr. O Pado. No instinto superior. Boa. Ai, time, vamos acordar, hein? Ó o Vini Jr. Ó o Vini Jr. Ó o Vini Jr. Jogadaça! 2x1. É importante manter essa vantagem de 3x1 no agregado. Eu me conheço bem. Eu sei que é para tomar dois golzinhos rapidinho. Então deixa assim. Boa, Mbappé. Caramba. Bora. Tu corre bem, cara. Que eu sei. Isso. Almada. Voltou no Kudos. Ah! Olha a briga aqui pela bola, hein? Os caras estão lutando. Aí, ó. É isso que a gente fala do Vini Jr. A briga 2 vai para cima. Dá uma... Ó. Ó. Aí, ó. Ó. Vem, vem. Ai, caramba. Me emocionei. Sai, Rafinha. Sai, Rafinha. Segura o Rafinha. Que isso? O Rafinha parece o Pelé, mano, aqui. Aí, tocou errado o jogador ali. O Kudos. Agora, para matar o jogo. Para matar o jogo. Que bolão. Está impedido, não. Está impedido, não. Para matar o jogo. Está impedido. Não acredito. Caraca, Rafinha entortou, hein? Rafinha. Ele está jogando muito, cara. Tem que quebrar a perna dele. Sei lá. Fazer alguma coisa. Para de jogar bem rápido. É se defender agora, hein? É se defender. É se defender bem. Cuidado, cuidado, cuidado. É liso demais também. Ai, ai, ai. Pegou o Rafinha. Caramba. Driblou. É muito chato o Rafinha, cara. Sério, o Rafinha é muito chato. Empataram, mano. No agregado. Viraram o jogo e empataram no agregado. Olha, fez um hat-trick, tá? O maluco fez um hat-trick. Calma que a gente tem jogadores capacitados para resolver a situação. Não é mesmo? Vai. Se mexe aí. Não. Não dá para deixar os caras jogar, não, velho. Cara, que time chato, velho. Olha o Rafinha de novo tocando bem, velho. Achou um passe lá absurdo. Ai. Ai. Está com cara. Nossa. Estava com cara que a gente ia tomar. Ah, pensei que tinha ido direto para fora. Time chato. Rafinha. Pegou o Ederson. Boa, Vini Jr. Salvou. Davis. Cara, prorrogação, velho. Prorrogação, mano. Esse E virou corredor também, não sabia, tá? Olha isso. Voltou com o Rafinha. Meu Deus. Não dá para deixar o Rafinha jogar impressionante, cara. Foi jogado. Vem, Bapê. Tartaruga. Nós te amamos. 3x3. Balder também está correndo, hein? Tinha vaga o nosso time esse pá, hein? Vem jogar nos mais rápidos. Ai, ai, ai. Pegou. Tá maluco. Olha. Mano, estou falando que o Rafinha está virado um ninja. Tirado de bola dele agora. Arpudos. O índice segura a bola ou faz o gol? Segura a bola, então. Segura a bola. Acabou. Acabou o primeiro tempo da invocação. Mano, o que aconteceu com o Rafinha nesse jogo? Se ele não está bugado com o 99, eu não sei o que é então, velho. Saímos. Boa. Escapou bem. Olha o Vinicius Jr. Levou. Tentou fazer o golaço. Voltou para ele. Acabou. 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 Vinicius Jr. 4x3. Acabou. Acabou. Pode apitar, juiz. Apita. Segura. Isso. Beleza. Isso. Isso. Brinca mesmo. Brinca mesmo. Acaba, juiz. Acabou. Acabou. Adeus, Barcelona. Encheu o nosso saco, mas foram de arrasta para cima. O Seul é gigante. Bem, belezinho, meteu esse gol aí. Então, você já sabe o que acontece. Faz o primeiro gol do Seul na partida, ganha 5 pontos de upgrade. E olha como ele ficou. Incríveis 91. Outro que se beneficiou do cogumelo do Mário, do nosso time. A Champions League vai chegando a sua fase final. E olha só. Semifinal, o Seul pegou o Real Madrid. Poderíamos pegar o PSG ou o Sevilla. Seria tranquilo um dos dois. Quer dizer, não tranquilo, mas mais tranquilo que o poderoso Real Madrid. Mais uma missão impossível para Mbappé e companhia. Boa bola. Dembélé. Já faz a primeira finta. Olha o Dembélé. Levanta. Não deu. Cara, olha o Rodrigo, mano. Os caras viram o Ronaldinho Gaúcho no auge. Do nada. Rapaz do céu. Boa. De Jong voltou, tá? Tudo desmereceu um golzinho para ganhar um upgrade, né? Ah. E não é que o Real Madrid saiu na frente? Olha o vacilo. Olha o vacilo. Os caras estão jogando mais que o Barcelona. Olha que tabela chata. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa. Tira daí. Cadê o Mbappé na sobra? Cuidado. Vai girar. Ederson salva de novo. O Ederson agora foi mito, tá? Boa. Escapou do primeiro. Vai, Vini. Garante, Vini. Garante para a gente. Chocado com a defesa. Os caras chegando. Aí. Chegou dando uma boa tirada da bola ali. Domínio do Rodrigo. Davis. Gigantesco Davis. Davis. Ai. Perdeu no corpo, mano. Descanteio. O Mbappé vai na bola. Ai. Quem chega? Ninguém. Vini Jr. Tá incomodando, tá? Kudos. Ai, que mentira. O Mbappé ganhou na força. É, Dembélé. Dembélé. Me ajuda, Dembélé. Me ajuda a não odiar você. Nossa, deixou no chão. Que isso, mano. Tem uns jogadores que viram realmente. Olha isso. Driblou, ganhou no corpo. É só o Brahim Dias. Não é o Zidane, tá, gente? Toma. A situação do Seul está bem complicada. Não vejo um final feliz para o Seul. 2x0, Real Madrid abre. Ou a gente reage agora, ou vai ficar difícil. Dembélé. 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 Dembélé de novo. Dembélé vai se tornando no herói improvável. Boa, Vini. Boa, Vini. Olha lá, ó. Ah. Não. Não perde. Não. Mano, parece que não importa o que eu faço. Eu vou tomar o gol. Ederson. Acabou o jogo. O juiz deu escanteio. Por quê? Não precisava dar escanteio. Olha o tempo. Olha lá o tempo. O Ederson saiu bem. Vamos ter que suar muito, mas muito para reverter a situação. Eu acho que o final do Seul está próximo. A única notícia boa foi que Dembélé conseguiu fazer o gol. Então ele ganhou um upgrade e ele chega a 96. E o nosso trio de ataque está bem forte, né? Vini 96, Mbappé 97 e Dembélé 96. Esse jogo de volta agora pode ser a última partida do Seul. E também deve ser a última partida que um jogador vai ganhar o upgrade. Porque depois é a final. Se a gente passar, se a gente for eliminado, vai acabar aqui. E vai doer se isso acontecer. Olha o Vini Júnior querendo fazer a lei do ex hoje, hein? Eita, quer nada, né? Quer entregar o jogo para o seu ex-time. Boa, Vini. Rapaz, os caras estão em cima, velho. Cuidado, não deixa o Brahim Dias jogar. Com medo de dar o bote, seguido do lado é gigante. Ai, ai, ai. Tem uma jogadinha curta. Cadê, cadê, cadê? Não! O passo foi esse. Rodrigo é outro que é liso demais. Olha isso. Eu dou o bote e o cara... Travou ali o botão da máquina que está controlando o Rodrigo. Só deu o drible. Ficou falando isso o tempo todo. Cara, que isso. Que marcação chata do Real Madrid. Uh-oh. Carinho Dias, o Zidane dos tempos contemporâneos. Ai, ai. Vamos tomar. Caraca, mano. Olha o buraco que o Ceúl está se metendo, literalmente. Cadê você, Dembélé? Precisamos de você, cara. Desce para o ataque. Boa. Ah, era no Dembélé. Não, não, não. Era no Mbappé a bola. Cuidado, Rodrigo no meio, mano. Tira. Bora, Dembélé. Precisamos de você. Isso. 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 Mbappé. Mbappé. Vai chegar com o overall 99 na grande final. Vai ganhar todo o upgrade. Quer dizer, ainda estamos atrás do placar, né? Agora que me liguei disso. Emocionei, emocionei. A zaga foi bem agora. Ó. Ó. O Tartaruga está afim de jogo, filho. Toma. Pega lá, Cortó. Pega lá. Pega lá. 2x1. 2x1. O negócio é o seguinte. Temos um intervalo. Bora. Começou o segundo tempo. Está 3x3 o agregado. 3x3. Tentou fazer a falta no Dembélé. Ficou para trás, hein? Rapaz, que recuperação. Vendi também corre muito. Era outro que encaixaria aqui no nosso time. Ai. Não. Já vem nos dribles. Ai, botou na frente. Que isso. Sabia que ia tomar. Brahim. Zinidane e Brahim. Brahim e Zidane. Como você preferir. Impressionante. Vini Júnior. Vai, Vini. Ai, meu pai amado. O gol perdido. Mbappé. Mbappé está salvando a gente. Mbappé está salvando a gente. Mbappé. Deixa tudo igual no agregado. Rola para... Ê. Mbappé de novo. O que é isso? Ai, pegou. Cara, Courtois é um monstro, velho. Ah, o Rodrigo. O Rodrigo... Meu Deus. Nossa Senhora. Voltou para eles. Meu pai amado. O que é isso, cara? Calma. Calma. Calma que você está impedido aí. Kudos. Calma, Kudos. Horroroso. Caneludo. Cara, mais um jogo que vai para a prorrogação. Aí não, né? Vai me matar do coração isso aqui. Ó. 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 Mbappé. Mbappé resolveu acabar com o jogo. Que isso? É isso. Mbappé resolveu acabar com tudo. Senhoras e senhores, o Seul está na grande final da Champions League. Eu não preciso falar nada, né? O homem simplesmente marcou todos os gols que deu a vaga para o Seul para a grande final da Champions. Ganhou todos os pontos possíveis de bônus aqui, né? Ele estava com 97. Então, assim, foi para 99, só para vocês terem uma ideia. E olha como o homem fica bonitinho, tudo com 99 e até uns playstyle plus aqui para dar aquela força. Podemos falar que é a final da nossa vida. Simplesmente, Sevilha passou para a final. O Sevilha. O Seul tem a faca e o queijo na mão. Vamos ver o que acontece agora. Olha lá, vem o Seul, tá? É que boa bola. Olha o Vini Júnior. Fala do homem. Abriu a grande final com esse golaço. Senhoras e senhores, o Seul sai na frente. Meu computador está uma incrível bosta, né? Está travando tudo. Está se peidando para conseguir rodar o UFC. Mas o Vini Júnior meteu um golaço. E isso que importa. O Seul ser campeão. Aqui o homem 99, hein? Acabou perdendo a bola. Boa. Boa, boa. Ó, ó. Ai, quase. Vai Mbappé na bola. Deu ruim para o Sevilha. O Seul abre dois. O improvável com um D marcou o gol. Não. Ederson. O Ederson sai bem para caramba aqui, quer ver? É dele, é dele, é dele. É do Ederson. Olha lá, olha lá. Estou falando. Volta para o gol, Ederson. Travou ali, pô. Com um D, monstro. Hum, vai dar ruim para o Sevilha, hein? Os caras não estão conseguindo segurar nosso ataque. Eu falei. Ah, Vini, chuta. Rapaz, calma, calma. Boa bola. Cuidado. Não, não, não. Tem jogo, tem jogo, tem jogo. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Sevilha diminui. Temos que ficar ligado que tem jogo. Estou sentindo o Mbappé sumido, né? Ele está 99. Opa, falta. Epa, juiz. Olha. O Mbappé está sumido, cara. Ele tem... Não. Ufa. É isso, Mbappé. Voltou para ele. Cara, tudo está bugado. 99. Ah, pega tudo. Descanteia. Mbappé. Subiu no terceiro andar para fazer. 3 a 1. Acabou. Acabou. O juiz apita. Pode comemorar, soltar fogos, porque o Seul conseguiu com o time dos mais rápidos do UFC, ganhando 5 pontos de upgrade. De quem marcasse os gols do Seul durante essa jornada. Eles conseguem. 4 a 1. Jogaço desse Vini Júnior aí. Mbappé brilhando também no torneio. E o título é nosso. 4 a 1, hein? Que campanha, hein? Um time que batalhou para conseguir passar de fase aqui. Foi no sufoco, mas passou para as oitavas. Nas oitavas, 7 a 3 no Napoli, mas foi o jogo pegado. Principalmente o primeiro. Quartas, tivemos o chato do Barcelona. Na Semi, nem se fala. Real Madrid pegando aos pés. E na final, o Seul deslanchou 4 a 1. Faltou o quarto gol. Vocês não viram, né? Pois é. Eu esqueci de botar, de gravar. Só isso. Mas foi 4 a 1 gol do Dembélé. Dembélé fez um gol para fechar o quarto do Seul. Temos os artilheiros aqui da Champions League. Gonçalves, do Liverpool, foi o artilheiro. Mbappé e Vini Júnior ficaram ali na segunda, na terceira posição. Já na assistência, o Torres. Eu pensei que ia ter jogador aí do Seul lá em cima nas assistências na artilharia, mas não teve. Se vocês querem mais desafios malucos assim, é só comentar aqui. Se tiver alguma ideia, bota nos comentários também. E assim terminou o nosso time dos mais rápidos do UFC. Campeões da Champions. Campeões da Champions.